Bom dia, bom dia galera, começando mais um dia de trabalho e estou em Lagoa do Ouro fazendo visita no incito com a Ana e estou por aqui já peguei umas assinaturas nos contratos estou só aguardando a Ana sair aqui do sindicato a gente está aqui no STR de Lagoa do Ouro para a gente ir para o incito fazer visita acompanha a gente aí agradece seu comentário do que achou do vídeo e o joinha, beleza? Olha galera, fazendo uma visita aqui em Lagoa do Ouro aí já estava pegando as informações ali com a cliente olha a propriedade dela aí como a gente está na época de inverno aqui o mato não estanto cresce aqui tem um barreiro e acaba até correto quando você vem para o sítio tem que botar assim uma bota dessa tem aqui um cano estourado mas olha que riqueza o cercado cercado bem tem um barreiro aqui com água tem cercado, tem um milho ali em cima milho para fusilagem e o projeto que eu estou fazendo é para burro na altura de corte olha a riqueza ali olha o cercado aqui, bacana e aí meu gente, olha estou fazendo essa imagem aqui em Lagoa do Ouro ali eu acho que já é a lagoa, aquelas serras ali apontando para lá, deve ser o Edivaldo vem para o sítio, ele mora para lá olha daqui de Lagoa do Ouro para quebrangulo dá, acho que é 22 quilômetros daqui não, Lagoa do Ouro daqui é menos, daqui é mais perto por aqui vai para quebrangulo eu acho que deve dar uns 12 quilômetros mais ou menos estou bem pertinho aí estou acompanhando o Ana ela está fazendo uma visita ali olha o Ana ali fazendo a visita e a gente está por cá eu vou visitar mais um cliente ali para continuar as visitas de hoje aqui em Lagoa do Ouro olha galera, o que eu encontrei aqui na casa do cliente um coxo feito de uma madeira que foi como é que eu vou dizer que não é cortada não é do tronco mesmo feito manual isso aqui é o tronco não é uma tábua nem é outra tábua nem é o tronco mesmo mas aqui é escavado acho que dá para vocês verem aqui só os pés que é colocado no caso agora é antigo aqui o homem disse que tem mais de 100 anos agora só essa tábua aqui que foi colocada aquela de lá não agora é antigo faz tempo que eu vi um bicho desse só havia nas casas de farinha que era tudo assim as coxas de madeira olha estou indo pegar a moto de Ana porque Ana não teve coragem de subir essa ladeira ali tá chovendo sei lá se a imagem não tiver boa é porque o celular tá na capinha aí foi moleque aí eu tô ali corregando o Lord só hein o o E aí 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 Olha, estamos na propriedade de Sandro Não, esse aí não é cenoura não Olha O Sandro aí que planta pra vender E pra consumo de casa, né Sandro? Sim E aí 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 E ali é uma roça de batata E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí tu, acho que é porque tu coloca agora no mês de setembro, não é? Sim, eu coloco agora, começo a colocar e deixei de confinamento. Tá vendo? Tá Sandro desenrolado. E é bem pequenininho aqui, Sandro, é o que? Não é brincadeira, não é brincadeira, é que eu fiz para algumas caminhas gavidando. Aí eu coloquei peixe dentro nesse terceiro. Então Sandro, é essa base aí que tu colocou, que a lona tá cobrindo, é o que? De tijolo? Aqui é de tijolo. Aqui é de paredes de tijolo. Aí como eu pisei no solo, aí quando eu sumi, eu revesti e lona. E a profundidade, tá? Tá mais ou menos aqui, lá no fundo é mais, em cima é mais raso e aqui é mais fundo o pouco. Aqui foi travado mais, por conta do solo que era duro. Aí aqui dá mais ou menos um metro e meio de profundidade. O chão aí dá mais ou menos, um metro e meio de água. A largura deve dar o que? Uns três metros por... A largura aqui é quatro metros, quatro metros e dez, quinze. Quinze, né? Beleza. É isso aí. Rapaz, aí coloca quantos peixes mais ou menos aqui que tu coloca? Tem que colocar aqui. Duzentos e cinquenta peixes. Duzentos e cinquenta peixes. Já tem duzentos e vinte, falta trinta pra completar a meta. Bota só trinta só. E o oxigênio? É ali, é? O oxigênio é aqui no cano. Eu troco essa água. Toda semana eu troco ela, duas vezes. Ah, é porque tu usa pra... É, pra aguar, né? Pra aguar nem precisa de oxigênio na água. O oxigênio que já vem é no cano, né? Ainda ontem eu troquei. Ontem mesmo tu trocou? Eu não agudo, tá no inverno aí eu pego, desgoto. E não... Os peixes nunca morreram, não carregam o oxigênio? Não morreu um peixe aqui pra ter oxigênio. Poxa, porque tu vai trocando toda semana, né? Até os meninos chegaram aqui e perguntaram, a gente tem que colocar um negócio aí pingando, jogando na água pra fora pra dar oxigênio. Esse rapaz não morreu nenhum peixe até agora, não. É porque tu fica renovando a água. Eu acredito que seja isso. Renovo sempre. Pessoal, eu vou parar de filmar aqui porque tá chovendo. Aí pra não danificar aqui o celular. Mas, olha, Sandro, valeu. Ando na inchada ali, eita. Ando ali é guerreiro, na macaxeira ali, ó. Chama, mano, chama. Aí ela ficou escondida ali, ó. Sandro, valeu aí, tá de parabéns aí. Tamo junto. Comecei a fazer agroamigo e hoje em dia já tô fazendo o maior, graças a Deus, com a galera do Bando do Nordeste. Valeu, Sandro, valeu.